Prontinho, gente bonita, graças e paz, nós estamos em Itagi, na Bahia, gente bonita. É isso, gente bonita, Itagi fica aqui no sul da Bahia, região centro-sul da Bahia, fica próximo de Jiquié, de Gitaúna, de Aiquara, de Ipiaú, pensa num lugar bonito. Pois é, gente bonita, estamos entrando em Itagi, na Bahia, gente bonita, esse lugar bonito aqui, nós vamos pesquisar aqui o significado do nome e colocar lá nas inscrições, se você souber, você já vai me ajudando por aí, mas antes de tudo, deixe também o seu like, deixa o comentário, olha aí, a dona Lia está aí, no volante, a dona do carro aí do Pois É, viu? Lá no fundo, de rica ela mesmo, o Jurandir está no volante, a mudinha está lá atrás, eu estou aqui do lado do Jurandir, é, viemos aqui hoje de gol, bola, hoje, conhecer um pouquinho mais de Itagi, e registrar aí para você, né, para onde nós passamos. Nós estamos no quadro todo de férias, gente bonita. É aventura, gente bonita. Aqui no interiorzão da Bahia, alguns lugares, eu chamo de meu mundo feio, mas é por conta das questões políticas mesmo, mas geograficamente é muito, muito bonito mesmo, muito verde, muita montanha por aqui, muita cachoeira, muita floresta ainda, coisa boa, né, gente bonita. Então aí, nós viemos aqui, estamos em Itagi, aí nós vamos aproveitando aqui, já deixando aquele cheiro, aquele like do coração, desde o começo do vídeo aqui, né, para o Cristiano, para os Oliveira, para o Thaiso, para o Nádison, é, gente bonita, é muita gente bonita, né, tem o pastor Heleno, tem a pastora Valquíria, tem o pastor Valter, tem o pastor Raimundo, tem o pastor Luiz lá em Aiquara, gente, é uma pastorada aí nos acompanhando aí, pastor José Valdo, lá em Teixeira de Freitas, é, gente bonita, é muita gente aqui ligada com a gente, tá bom? E vocês precisavam ver onde é que eu estou aqui fazendo, colocando a voz nesse vídeo, né, no meio de uma roça de cacau, um vídeo assim, um lugar muito bonito mesmo. Então é isso, aqui já é Itagi, na Bahia, né, é uma região que fica aqui próximo, a G que é, não sei se eu já falei lá no começo do vídeo, próximo a Ipiaú, próximo a Gitaú, na Aiquara, mas é isso, é um lugar da época que fazia, a produção aqui mesmo é cacau, na época era muito cacau aqui na região, é, gado também, tem muito gado aqui, e o povo, né, graças a Deus, é um povo tranquilo, um povo hospitaleiro, né, cidades parecem assim pequenas, parece que parou no tempo, né, algumas coisas, mas, na verdade, tem de tudo aqui também, nesses lugares aqui, beleza, gente? E nós vamos aproveitando aí pra deixar aqueles agradecimentos aí pra Mara Souza, a Mara Souza esteve conosco aqui, ou seja, o ano passado, foi no começo do ano, não sei, mas, de qualquer maneira, foi no ano passado, né, machucou o pé lá em Ipiaú, amanhã nós vamos passar por Ipiaú, vamos gravar um vídeo lá também, na terra do governador, gente, é isso, é, Zé Luiz, o rei da areia, é, é de van, lá em Beixeira de Freitas, aquele cheiro aí no coração também, pra Rosenildo Barra, é, Rosenildo Barra, mora lá em Itabatã, mas também é dessa região aqui, ó, conhece a região, então, pra você que já morou, pra você que mora aqui, matar a saudade, tem os meninos lá em São Paulo, Mairim, né, os meninos do Jurandir também que moram lá, os meninos do Juscelino que moram lá, né, o Luiz, a Kelly, passei de aqui também, aquele abraço pra vocês também que moram aí nessa região bonita, tem o Du Sertório, é, que esteve aqui em janeiro, é, Du, aquele cheiro pra você aí, pra Neide, Batia Lene, aquele abraço aí, olha, nós estamos aqui em Itagi, na Bahia, fazendo aquele registro aí por onde passamos, né, e colocando aqui no canal, pra que mais pessoas possam, né, conhecer ou desfrutar aí dessas imagens aqui desse lugar. E aí, olha só, tem aí também alguns, tá no meio do vídeo mais ou menos aí, umas imagens feitas com o drone, tá, aquele drone FIMI 8X da Xiaomi, nós colocamos aqui algumas imagens da feira, nós também circulamos lá por dentro da feira para verificar os preços de algumas coisas, né, fazer uma comparação lá com a nossa região e de fato aqui, é, são bem parecidos os preços, mas com a grande vantagem dessa feira daqui, a feira do Prado, é que aqui começa mais cedo com o preço e à medida que a feira vai passando, né, os preços vão diminuindo. Claro que às vezes a mercadoria também não tem a mesma qualidade, porque é que nós chamamos aqui de fim de feira a xepa, mas diferente do Prado, é que se você chegar no sábado é um preço, domingo, segunda, terça, todos os dias o preço é o mesmo. Dificilmente você consegue peixe inchar, porque a produção de Prado vem de fora, enquanto que aqui a maioria da produção é da região mesmo, são da agricultura familiar ou de pequenos fazendeiros, né, que produzem aqui o beiju. O mesmo beiju que nós encontramos aqui de 4 reais no Prado é 7, 10, 8, 9, né, e as verduras, esse pacotinho de 2 reais, vocês vão ver no vídeo, quanto que para lá a gente não tem em Prado, na verdade não tem em Teixeira de Freitas, já tem isso em Itamarajú, a feira tem outra característica. Beleza, gente bonita? Aqui nós estamos na região central de Itagir. Olha, deu para ver ali um prédio bastante, né, antigo. Aqui embaixo também é aquela direção que vai para a feira, a primeira igreja batista está no processo de reconstrução ou de reforma, logo aqui à frente, não deu para a gente parar e fazer uma imagem legal, porque eles estão em reforma, então não adianta fazer essa imagem agora, como eu sempre faço nas igrejas, por onde eu passo. Esse prédio verde aqui é o prédio da igreja batista, em Itagir, Pipe de Itagir, mas que estão em reforma, então nem consegui tirar uma foto legal por causa disso. Beleza, gente? E aqui embaixo, lá na frente, já estamos aí chegando, é próximo à Feira Livre aqui da cidade, como podem ver aí, pela quantidade de carros estacionados, é porque nós já estamos aqui próximo da feira. Tá bom, gente bonita? Nós vamos estacionar o carro aqui em frente e logo, logo nós vamos fazer aquele voo com o drone por cima aí da feira para registrar aquelas imagens aí, para você matar a saudade, você tem que estar longeão daqui, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Juscelino Sertório, lá em Valentim, que conhece aqui também essa região. Tem o Val Sertório, lá em Mairim, que é São Paulo. Não sei se o Val lembra bem de Itagir, mas aqui ainda tem aqueles caminhões que nós chamamos de pau de arara ainda, né? Que carrega o povo aqui nessas caminhonetes. Já andei muito aqui, é muito comum por conta do acesso aqui às fazendas, né? Por conta das dificuldades para ônibus. São caminhos que não tem ônibus para ir para lá. Não tem como ir de ônibus para lá, porque não tem esse tipo de transporte. Então, são as caminhonetes, os caminhões que fazem esse transporte para as fazendas e para aqueles lugarejos mais distantes, porque o município é grande, tá bom, gente bonita? E nós aqui já estamos acostumados a isso aqui. E se faltar, misericórdia, vai ser muito complicado, beleza? Então é isso, nós estamos chegando aqui já, como eu falei, próxima feira, beleza? Mandando um abraço aí também para o Marcos Bispo, Marcos Bispo, Marcos Bispo, né? Está lá em Mairinque, São Paulo também, conhece dessa região aqui. A Gabi Sertório, aquele abraço para você também. E para o seu Antônio Sertório, meu sogro, também. Está lá em Mairinque, São Paulo, aquele cheiro no coração. Olha só, são imagens de Itagi na Bahia, para você matar a saudade. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que vale a pena, né? Porque a gente não vai voltar aqui agora por tão cedo, talvez só o ano que vem. Já queremos registrar mais uma vez esse lugar bonito aqui. Você que já trilhou por aqui, já andou por aqui. Você que viveu aqui em Itagi e hoje mora em outro lugar. Nos vídeos de floresta, nós tivemos comentários dessa forma. Dos vídeos de Itajibar, hoje uma pessoa viu e disse que tem 20 anos que ela esteve em Itajibar. E mais tarde nós vamos colocar um novo vídeo de Itajibar também, que nós fizemos já aqui no canal também. Beleza? Então é isso. Nós vamos chegando aqui já a 10 minutos de vídeo e ainda não chegamos na feira. Que coisa, né? O vídeo longo tem essas dificuldades, né? Então aqui tem muitas histórias aí na internet sobre Itagi, aqui na Bahia também, né? A questão política que é forte aqui na região também. Mas muitos fazendeiros que não só moravam aqui, como comandavam também hoje a região. Isso mudou muito nos últimos tempos, mas graças a Deus faz parte da história de cada lugar. Cada lugar tem a sua cultura, tem a sua história, né? E Itagi não é diferente, beleza gente? Então é isso. Nós vamos mais uma vez deixar os nossos abraços aí para... Vamos mandar um abraço agora para Alana Costa, para a Lusca, para... Ô gente bonita, é tanto nome, né? Tem a Jô Martins, que a gente não pode esquecer. Tem a Vilma Rodrigues, lá em Teixeira de Freitas. Tem o pastor Austri, que é de Teixeira de Freitas, mas está lá em Portugal. Tem o Salomão também, que está lá em Portugal. Aquele abraço no coração. Tem o Rodrigo Bittencourt, que está lá nos Estados Unidos. Tem a Vera Santo, que nos acompanha também aí sempre, deixando um abraço. Tem o Rafael Lopes, tem o Rafael Rodrigues também. Tem a Vida Alegria, Raileal. Olha, é muita gente já nesse canal. Graças a Deus, chegamos aí a mais de 4 mil inscritos no canal. 4 mil e 60 inscritos, tá bom? Nós vamos dar aquela paradinha agora e vamos seguir com o nosso drone aí, filmando por cima da cidade. E você continua vendo, olha, que é um lugar muito bonito. É diferente de tudo. Aqui é a Feira Livre, aqui embaixo, né? Dá para observar com um pouco amarronzado o piso, porque tivemos enchentes recentemente. E aí tira a água, tira a terra, mas vai ficando aquele pó. Ainda não deu para limpar completamente, até porque agora está em tempo de chuvas ainda, né? Ontem à noite mesmo choveu bastante. Algumas ruas ficam bem alagadas, tá bom, gente? Porque você pode observar que em volta do centro da cidade ela é cheia de morros, né? E as águas vêm exatamente para essa região aqui central. Então, aqui é a Feira Livre de Itagi. Aí tem os bairros que eu não sei os nomes, né? Eu vim aqui poucas vezes. Eu trabalhei nessa região aqui vendendo gás. Vim poucas vezes aqui na região, né? Então, eu não conheço pouca coisa aqui. Não conheço nenhum nome de nenhum bairro, de nenhuma rua. Tá bom, gente bonito? Então, é isso. Para vocês, aqui, mais uma vez, é Itagi na Bahia, tá bom? Então, nós vamos... Eu creio que hoje a população deve estar estimada em torno de 25 a 30 mil habitantes. Eu creio que um pouco mais, tá bom? Quem souber exatamente pode colocar aí nos comentários, tá? É assim. Então, é isso. Tem muitas coisas ainda para serem feitas, como em toda a cidade do interior. É isso. Mas, as pessoas têm sobrevivido. Então, mais abraço aí para esse povo bonito que está sempre nos acompanhando. Tá bom, gente? Qualquer coisa a gente faz uma redução aqui nesse vídeo para ficar melhor. Para ficar legal. Mais legal ainda, tá? Nós estamos em uma das fazendas aqui na região de Itagi. Mas, amanhã, já vamos seguir rumo à Teixeira de Freitas. Não vamos chegar ainda amanhã, mas nós vamos seguir amanhã já deixando aqui essa região. E voltando lá, vamos gastar os dias de férias que nos restam lá em Itabatã e Teixeira de Freitas. Tá bom, gente? Nós estamos voltando o drone. E vamos fazer só aquele pedacinho aqui por dentro da feira. Beleza? Prontinho, gente bonita. Nós estamos na feira livre agora de Itagi, na Bahia. E aí, a Mudinha está acompanhando a Lia. E ela vai aprender com a Lia como é que faz render esses dois reais. Gente bonita. Então, nós estamos andando aqui na feira de Itagi. Vamos ver se tem novidade por aqui. Vamos ver os preços aqui, se cabem no bolso, né? É, e depois, porque hoje a gente ainda vai na casa da Neri Martins, uma inscrita aqui do canal. A gente vai desossar uma galinha, é, e tomar aquele cafezinho quentinho. Com certeza, não dá para ficar sem tomar esse cafezinho quentinho. De quanto beiju? Quatro reais o pacote, sim? Olha aí, ó. E feira de Itagi, ó. Bonito, né, Bahia? Beiju, gente bonita. Lia está gastando os dois reais aqui, ó. Ei, comprou no beiju, gastando os dois reais. A Mudinha só está olhando aí, ó. E a verdura aí, neguinho. Presta a verdura aqui, neguinho. Presta a verdura aqui, vê se está no mesmo preço de lá. Limão, giló, naranja, melancia, ó o alho. Quinta-feira aqui, ó. Itagi. Cinco reais de alfantar aqui, ó. O que é o que? Yame? Yame, batata. Ah, caralho, não sei o que que é, não. Tem plantas também. Três de três e essa maior é dez. Três de dez, muito difícil. Olha a verdura. Está gastando mais de dois reais aí, viu? Olha o preço, olha o preço, olha o preço. E aí, gente bonita. Olha aqui, ela faz a feira aqui, ó. Cada pacotinho desse, ó. Dois reais aqui, ó. Olha que maravilha. Olha a alegria que ela vai ficar agora, ó. Dois reais cada pacotinho desse aqui na feira de Itagi, ó. Estão gastando os dois reais aqui na barraca do seu Zezinho aqui, ó. Estão gastando os dois reais. Olha a piabinha seca, ó. E aí, ó. Está bonita. Aquela tripa, ó. Aquela tripinha para fritar aqui, ó. Eita, Glória. Então é isso, gente bonita. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.